Guerra entre Liliana Aguiar e Francisco Ramos sabe toda a verdade. Liliana Aguiar apresentou queixa contra o marido, Francisco Nunes, por violência doméstica. Refere a revista Nova Gente desta semana. A empresária alega ter sido vítima de agressões físicas e verbais. A denúncia foi feita no passado dia 7 de janeiro, sabe mais aqui. O caso foi comentado no programa 2 às 10 desta quinta-feira. 9 de março, o problema é que não se pode contar toda a verdade. Nós não podemos porque somos apresentadores. Eles não podem porque são comentadores e somos próximos dela. Se se contasse toda a verdade. Também se percebia, disse Cláudio Ramos. Vemos uma mulher que hoje faz 43 anos. Que é uma trabalhadora, toda a vida foi, não se pode dizer que não é trabalhadora. Tem três filhos nos braços e tem uma data de coisas pendentes. E é ela que vai ter de se livrar dos assuntos, acrescentou o apresentador da TVI. E é ela que vai ter de se livrar dos assuntos, acrescentou o apresentador da TVI. Obrigado.